Pobre Raiz chegou pra somar, espero animar vocês Fiz a série de polícia pra manter o RP E cada vez que cada vier, espero ter mantido a paz Nessa guerra eminente contra esse imaginário Salve, salve rapaziada do YouTube, tranquilidade pra quem não tá ligado? Canal Pobre Raiz, mano, se você não é inscrito aí, se inscreve e ativa o sininho Pra ficar por dentro da novidade que acontece aqui no canal Você que já é inscrito muito, deixa seu like e seu comentário também, rapaziada Lembrando que os quatro primeiros aí que comentam, eu já deixo aquele salve especial aí, rapaziada No próximo vídeo, beleza, mano? E me segue no Instagram, arroba Pobre Raiz que 2i tá aparecendo aqui Galera, estamos com esse game aqui top, rapaziada Grande Criminal Online, eu vou tá trazendo novidade aqui pra vocês diretamente aqui Então já deixa seu like aí pra fortalecer e seu comentário aqui também, rapaziada, beleza? Mano, trazer novidade pra vocês aqui Anota lá que os desenvolvedores também saltaram lá na rede social deles aí Sobre o que tá por vir aí, rapaziada, beleza? Então acompanha aí, galera Vamos que vamos, hein? Então, rapaziada, vamos logo pro que interessa aqui Anota aqui que eles soltaram lá nas redes sociais dele Da atualização aí, mano, olha só Tem uma novidade aqui pra vocês Lembra que ele estava com... Não sei se eu falei isso, eu devo ter falado, rapaziada Que ele estava com a equipe lá reduzida devido às festas e tudo mais, mano Então, olha só Olá, pessoal Olha só, rapaziada, que eles estão falando É aquela lá, mano, do... Já vou mostrar pra vocês já Do prédio, bonitão, estilo de GTA V Entendeu, rapaziada? É... A diferença de dinheiro também Que a galera tá pedindo, mano Também tá aí, ó, 90% É... Então você vai conseguir subir lá pra cima daqueles prédios, entendeu? Descer E também alguns muros que ele não pula Ele vai pular, rapaziada, beleza? É... Essa daí foi a nota que ele lançou, rapaziada E como ele já começou ali com a personagem feminina, mano 100% ali já Então, mano, tá 100% aqui Mas essa imagem é antiga, rapaziada Tô trazendo pra vocês aqui E pras meninas que tá querendo muito aí É... Personagem feminina Essa daqui é a imagem antiga Eu já até trouxe no canal Pode ser que ela já mudou Mas já tá aí, rapaziada, ó Essa daí era a que tava em desenvolvimento Pode ver, ó Tá aí, duas imagens aí Dela aí E também, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui A gameplay dela aí, ó Ó, ela aí, ó Tá vendo? Com a K aí Fuzilando tudo, mano Ó Aí agora ela pega meio que o lança, rapaziada Granada, ela explode Tudo da hora, rapaziada Daí a personagem feminina aí Pra menina jogar aí Sei também muito Que gosta de jogar com ela, né, mano Um personagem feminino assim Não sei se é pra como Enganar os gados Não sei, galera Beleza? Então, rapaziada Bora pra outra aqui, galera Que ele estava também testando lá, galera Que é coisa nova Sobre Sabe que vai ter diferença de dinheiro Tem celular no game Só que quando você põe o celular A personagem não faz nada Mas agora, rapaziada Se liga nessa imagem aí, ó Essa imagem também, rapaziada Eu retirei de lá De eles, ó Ó, isso aqui Tu vê que ele tá ali na Na plataforma lá Onde cria, né, mano No game, ó Beleza, rapaziada? Então ele meio que Tira o telefone, ó Vai tirar o telefone E a animação do telefone, né, galera E outra Ele vai também adicionar o telefone Na mão do personagem Que ele falou já Isso daí Beleza, rapaziada? O top, top Vai ser a transferência de dinheiro Quero ver como é que vai funcionar, né, galera Outra parada também Que eles falaram, rapaziada Que tá 100%, né? Eu acho que tá 100% Que é o dia e noite Vou deixar esse vídeo passar aqui, rapaziada Lembrando, rapaziada Que esse dia e noite Que eles botaram ali Não vai ser tão rápido assim, galera É porque, né, mano É um teste aí Então Eles colocaram assim Porque é um teste, né, galera Pra passar rápido Pra poder fazer vídeo, entendeu? Mas vocês podem ver aí, ó Da hora Dia e noite aí Dá pra jogar de noite De dia Não sei se vocês vão adicionar também Tempo chuvoso, né, mano Mas pelo menos de noite Já tá chegando aí Pra próxima atualização aí, rapaziada Bem da hora aí Curti bastante Vocês curtiram? O que que vocês estão achando esse vídeo? Já deixa o seu like Seu comentário também O que que vocês estão achando A animação também, rapaziada Do personagem Lembrando que muita gente fala Pobre reis O cara só sabe correr Até se tu andar devagar Mano, eles Colocaram meio Não sei se colocaram já, mano Não sei se tá 100% Ou se ela tá em teste, galera Eu achei que o personagem Tá meio durão, rapaziada Mas eles já colocaram E já tá no mapa aí, rapaziada Que essa movimentação Andando do personagem, ó Antes não tinha, galera Antes só tinha o cara correndo, só Ele tá meio ali Meio como? Meio Mano Vamos falar pra você, rapaziada Eu não reclamo muito Isso daí, não, mano Beleza, mano? Cara, pra mim, galera O game tá da hora, rapaziada Eu sei que tem muita gente Que é exigente Mas, mano Pra mim tá da hora Mas gosto Cada um tem o seu, né, rapaziada Então Me diz aí também nos comentários O que que vocês acharam aí Dessa animação aí, rapaziada O personagem tá andando aí Beleza? Agora, rapaziada Por último aqui, galera Que não pode faltar, galera Beleza? Eu vou primeiro soltar a nota aqui Falar outra nota aqui, rapaziada É, mano Aqui nós trabalhamos com nota Mas não dinheiro Mas a nota aqui Que eles falaram também, rapaziada Que é sobre o apartamento também Vou deixar passando aí Pra vocês verem A imagem desse apartamento, galera E é a cobertura do apartamento Mano Top Tá, pica em GTA, mano A imitação Vou falar que tá igualzinho Mas é a imitação, beleza? Eles botaram meio que assim, galera Bora lá, ó Então, rapaziada Vamos pra nota aí Que eles soltaram aí, rapaziada Diante desse vídeo Que tá passando aí, rapaziada Esse apartamento Show de bola que tá aí, galera Olá, moradores do Grande Criminol Online O desenvolvimento da atualização 041, né? Está todo vapor A equipe de desenvolvimento Está totalmente de volta das férias E trabalhando ativamente Na atualização Durante toda a semana Vixe Voltaram com todo vapor, né, galera? Então, vamos lá, ó O vídeo mostra uma pequena demonstração Do maior e mais caro apartamento Que aparecerá no jogo Uma cobertura Ou apartamento Permite que você Tenha acesso ao heliporto No futuro A capacidade de usar um heliporto Pessoal estará disponível Apenas para proprietários De helipontos Ou hangares especiais Que aparecerão no jogo Posteriormente Caraca, rapaziada O cara então vai poder ter ali Um helipon na tua cobertura E galera que tem Mas tem que ter um hangare, né, mano? Tipo assim Se você comprar um hangare Um hangare Que hangare? Um hangare É, gangares, né, mano? São aqueles Aqueles galpão, rapaziada Que fica helicóptero Fica avião Da hora, rapaziada Isso aí Isso aí é pra galera, né, mano? Deve ser, cara Vamos ver aqui agora, ó O custo aproximado Será cerca de Três, quatro milhões, mano Três ou quatro milhões de dólares Eita, mano No momento Os apartamentos Não estão em interesse particular No processo de desenvolvimento De animação De interação com os objetos Em apartamento Ah, rapaziada Eles falaram aqui Que no momento Agora Eles não vão focar tanto No cara mexer nos objetos ali Mas vai ter, rapaziada Que eu sei Entendeu? Por enquanto O foco não é esse Mas vai ter, ó Vamos aqui, rapaziada Roupeiros Garrafas Sofá Camas Cadeiras Etc No futuro Será disponível Deitar Sentar para baixo Sobre eles Usar a capacidade De organizar objetos No interior da casa Rapaziada Então, mano Você vai poder mexer assim Pegar os objetos Botar uma mesa pra ali Em algum lugar Como você mexer Vai ter, rapaziada Beleza Galera Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa nos comentários O que você achou aí Galera Beleza Não vai ser só isso Que eu sei que vai vir na atualização Algumas coisas a mais Só que eles meio que, mano Parece que, sei lá Eles colocam uma parada assim Ou não sei se eles desistem Mas depois eles colocam Tudo na atualização só Beleza, rapaziada Tá faltando os carros também Tudo pra equipar Vamos lá, rapaziada Pelo menos eles estão atualizando Eles não estão abandonando o game Né, rapaziada Então, espero que você tenha gostado do vídeo Não esqueça de deixar aqui o like Valeu Fui Então, fica aí, rapaziada Com o salve da galera Tamo junto Então, vamos para o salve aí, mano Meu parceiro Lucas Um salve pra você aí Um salve para o Cauã também, mano MKL do J.O Salve também E pro Sucureba do Justiça e Rivais Tamo junto